A Semana Missionária na Paróquia São João Paulo II iniciou com a missa nas futuras instalações, onde está sendo construída a matriz da paróquia, representando também a construção de um caminho de fé alicerçado na palavra do Senhor. Ao longo da semana em missão, os paroquianos de todas as comunidades, movimentos, grupos e pastorais terão a missão de levar a boa nova além dos muros da paróquia. E a partir da manhã, às 5 horas da manhã, nós estamos em missões nas ruas e a partir de 8 horas nós vamos sair visitando as casas, visitando os bairros próximos. A partir de 8 horas, 2 horas novamente nós vamos fazer a missão, 6 horas da tarde novamente nas missões e 7 horas da noite nós estamos em celebrações nos bairros que fomos visitar, nas ruas e missa também durante a semana inteira. O evangelho assim será anunciado pelos missionários, que serão instrumentos do amor de Deus nas famílias visitadas nesses dias de missão. Estamos nesse momento que é gratificante para a gente, porque a semana missionária já éramos para estar há muito tempo, porque somos convidados a ser missionários, a levar a palavra do Senhor e isso é muito bom para a gente, pelo menos para mim, levar os jovens, a palavra para eles, porque é tão bom quando eu levo testemunho, falar que eu passei por dificuldade, eles também podem passar e podem vencer. Durante a celebração, os paroquianos que passaram por uma formação missionária foram apresentados à comunidade. Padre Elso Monteiro falou da importância desse trabalho missionário. A semana missionária foi preparada com muito carinho, nós preparamos os nossos missionários há mais de dois meses com formações, com encontros, e o que a gente espera nessa semana missionária é o maior vigor da nossa comunidade, fazendo jus ao Papa Francisco, que sempre está nos pedindo uma igreja em saída, então a gente se sente obedecendo ao Papa, essa iniciativa do nosso bispo foi fantástica. Então, todos nós estamos motivados, alegres por estar participando, estar participando dessa semana que será muito importante para toda a igreja e para toda a nossa diocese. Dom Carlos destacou a participação da comunidade na semana missionária como fundamental para que todos tenham espírito missionário, a exemplo de São João Paulo II. É sempre um momento de grande expectativa por parte de todo o povo. A presença numerosa dos membros das diversas comunidades da paróquia de São João Paulo II demonstra exatamente o anseio que eles têm de poder vivenciar mais e melhor este espírito missionário. Eu tenho a certeza, porque eu vejo por onde ando, que a missão remexe, motiva, empolga todo mundo. Ao sair de nós mesmos e partilhar a nossa fé em Jesus com os irmãos, nós nos sentimos melhores, toda a comunidade se sente melhor, porque é a graça do Espírito Santo agindo em nós que nos leva a esquecer de nós mesmos, a pensar nos outros e, assim, desta forma, vivendo o amor, nós nos sentimos plenamente realizados. Eu tenho a certeza que será uma semana muito abençoada por todas as pessoas, por esta paróquia, pelas diversas comunidades que formam esta paróquia e, por isso, entregamos nas mãos de Deus e pedimos a proteção de São João Paulo II, este grande missionário, este Papa tão ardoroso, na preocupação de alcançar a todos, que ele faça com que o seu espírito missionário possa invadir e tomar conta de cada irmão e irmã de cada jovem adulto para viver a missão nestes dias.